É agora, eu conto com você, conto com todas as minhas fãs, todo mundo que tá me apoiando durante todo esse processo do The Voice, a votar é a sua vez de fazer a coisa acontecer. Pra você que acredita que as pessoas merecem uma segunda chance, que eu mereço uma segunda chance de poder estar nesse programa lindo e também pra aqueles que acreditam que o talento, o talento aqui do amigo aqui, você que tá acompanhando a cada fase, torcendo, você faz a diferença. Esse é um convocado pra todas as fãs, todos os fãs que me acompanham já de repente há anos e querem estar, assim, participando dessa minha vitória. Eu quero você comigo. Então vem, a próxima fase é a final, é só chegar no G Show e votar na hora do programa, na hora que eu estiver no palco, você entra, pega o seu celular, chama a família, chama o cachorro, o papagaio e o vizinho pra votar. Então vota em mim, conto com o seu voto. Vamos junto pra vitória, hein? Toda vez que fecha os olhos é pra te alongar, acho assim que não importa, fica sempre por você.